Tremer o corpo Nossa E aí gente, tudo bom com vocês? Thiago Minamora falando aqui E nesse vídeo de hoje eu vou responder vocês As perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior a este Relacionado à dança Ok? Então let's go, bora pra primeira pergunta Como que se entra no mercado de trabalho com a dança? Como ganhar dinheiro com isso? Gente, é muito simples, parece que não Mas é simples, tá? Não é um bicho de sete cabeças Mas conforme você vai estudando Conforme você vai se desenvolvendo, evoluindo Vai tendo experiência com a dança Outros profissionais que já são da área Já tem um tempo de dança Vão olhando isso em você Vão vendo você evoluir Vão vendo você se desenvolver E com o passar do tempo Quando eles acham que você já está preparado Pra uma pequena oportunidade Eles vão te dar uma pequena oportunidade E aos pouquinhos vão surgindo outras oportunidades Outras maiores Outras do mesmo nível E assim vai Então vou dar um exemplo meu Que pode passar uma visão pra vocês Pra entender melhor Eu comecei fazendo aula lá no West E aí depois de dois anos estudando Fazendo aula Eu fui chamado pra gravar o meu primeiro clipe Que foi com a Gloria Groove A música Império E aí esse clipe Eu não ganhei caixa nenhum Porque a Gloria tava começando E também eu nem cobrei Porque, mano, era meu primeiro clipe Eu não ia cobrar Eu queria mais saber Como que era gravar um clipe Como é ter essa experiência Então eu fui Pra ajudar a Gloria Ajudar a minha amiga Que tava coreografando também E aí fui pra esse clipe E aí depois desse clipe Surgiram outros clipes pra eu gravar Outros pequenos clipes De cantores não tão grandes Artistas não tão grandes E foi essa mesma amiga Que me chamou pro clipe Império Que me chamou pra esses outros clipes Então provavelmente ela viu meu trabalho Na hora do clipe Viu se eu era profissional Viu se eu me comportava Tem muito disso Você ser chamado E você meio que não ser profissional Na hora de trabalhar E aí pra esses outros clipes Que ela me chamou Já tinha um cachê Já tinha um maneizinho ali Era um valor baixo Não era um valor alto ainda Não dava pra eu viver de dança já Só que já é um custo Aí você começa a ganhar um dinheiro ali Dinheiro ali E aí esses foram os primeiros E aí foram aparecendo outros E aí com cachê um pouquinho maior E aí às vezes aparecia algum Com cachê um pouquinho menos Ou mesmo cachê E aí também apareceu o que? Oportunidades pra eu substituir Meus professores nas aulas Então por exemplo Meu professor tal Tinha um trabalho Ou ia viajar E aí precisava que alguém Substituísse ele Na aula dele Ele dava uma aula regular Por exemplo E aí ele me chamou Pra substituir Aí beleza Aí acontece a mesma coisa Em outro estúdio Outro professor me chama Pra substituir E aí conforme você vai substituindo Você vai conhecendo também O dono da escola Ou a dona da escola Ou vai conhecendo Outros lugares de trabalho E aí por exemplo Acontece que o professor tal Saiu desse estúdio Quem você vai indicar Pra ficar no seu lugar? Aí indica o Thiago E aí vou lá E entro na grade regular Da escola Do estúdio E assim vai Entende? Então aos poucos Você vai entrando No mercado da dança Tipo as pessoas vão te olhando Vão te dando oportunidade Mas você precisa estar preparado Pra isso Você precisa estar estudando Você precisa estar fazendo aula Conhecendo pessoas Conhecendo profissionais da área Pra você ter direcionamento De onde você está indo Se você está fazendo o caminho certo Se você está se desenvolvendo bem Pra conseguir atuar Nessas áreas de trabalho Então tem clipe Você pode dançar em clipe Ou coreografar um clipe Você pode dar aula Substituir aula Dar workshop Você pode coreografar Um show Dançar pra um artista E assim vai Entende? Então depois desse outro trabalho Foram me aparecendo outros Até aparecer meus grandes trabalhos Que foi trabalhar com a Locke Trabalhar nos meus prêmios Nick Trabalhar com o BTS E etc É isso Aos pouquinhos você vai construindo A sua carreira Começa de baixo Nem todos começam já Com um mega trabalho Com um artista grande Ou com um mega evento Então é isso Não tem segredo Aos pouquinhos você vai estudando As pessoas vão te olhando E você vai sendo indicado Pra trabalhos Pra oportunidades Pra substituir a aula E assim vai Segunda pergunta Eu queria aprender mais Sobre as técnicas do hip hop E tal Sinto que eu estou dançando Mas não sei das técnicas E queria saber também mais Sobre como desenvolver o freestyling Se você quer aprender mais Sobre técnicas do hip hop É importante você ir em aulas De hip hop Tá? Você pode fazer sua pesquisa Pela internet Perguntar pra profissionais Pela internet Mas Como eu sempre digo Nada vai substituir o presencial Se você tem acesso Se você tem possibilidade Pra ir a um estúdio Que tem aulas de hip hop Vá Sim Porque aí você não vai ter só uma aula Você vai poder conversar com esse professor Então às vezes o conteúdo da aula É hip hop Mas você não entendeu ainda Sobre a cultura Sobre Por que é importante Saber os passos fundamentais Entende? Então ao ir na aula Você vai aprender mais Porque em aula presencial O professor consegue passar mais conteúdos Do que online E você vai ter acesso também Olhar a olho no professor Pra tirar dúvidas Entende? Às vezes o professor não consegue olhar os directs As DM E responder tudo por lá Então por isso eu recomendo ir presencial Se você tem essa possibilidade E se você não tem Aproveita as aulas online Que estão tendo Para fazer as aulas online E tirar suas dúvidas Com os professores Depois de ter feito a aula Mas o mais importante que eu indico é Estudar Fazer aula E sobre o freestyle Eu vou fazer um vídeo só sobre isso Tá? Então Aguarde Fala sobre como se soltar Mais na dança Como dançar Com mais naturalidade Pra mim Isso vem com o tempo Não dá pra ser do dia pra noite Com o tempo Conforme você vai estudando Conforme você vai se desenvolvendo Conforme você vai Fazendo aula Com o tempo Você vai perdendo a vergonha Você vai criando mais confiança De você mesmo Ou você mesma E aí você vai se soltando aos poucos Naturalmente Por ter mais confiança Porque é tudo Quando é a primeira vez Você vai ter uma insegurança Você vai ficar nervoso Você não vai conseguir soltar de primeira É a mesma coisa na dança Então Se você começou a dançar hoje Você não vai conseguir soltar já de primeira Seu corpo Sua expressão Então é com o tempo Conforme você vai praticando Conforme você vai adquirindo confiança E adquirir confiança É conforme você está mais preparada Ou preparado Né? Então conforme você vai estudando Você vai adquirindo confiança Adquirindo confiança Você vai se soltando mais E vai ficando mais natural pra você Deu pra entender? Algumas ideias para treinar fundamentos Essa pergunta Se liga com aquela outra pergunta Sobre como treinar técnicas do hip hop etc Mas pensando que você já sabe Os fundamentos Tá? Uma coisa que eu uso bastante Nos meus treinos É o que? Variações Então eu pego um passo Um fundamento Um fundamento e tento fazer um improviso De um minuto Dois minutos com ele Fazendo variações do mesmo fundamento Então por exemplo Eu vou fazer aqui o Bart Simpson Um 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 Como é que eu posso variar ele? Então eu fiz pro lado Nada Agora pra trás Bum Pra frente Duas Pra trás Pra frente Lado E Um Dá pra entender? Então eu tento pegar um passo Um fundamento E ficar variando ele de diversas formas No chão Em cima No plano médio E aí eu vou adquirindo variações Desse mesmo fundamento E vão criando E explorando Esse único fundamento E aí se você faz isso pra vários fundamentos Você cria um arsenal grande De fundamentos E variações desses fundamentos Então é isso Foram essas perguntas nesse vídeo Não vou responder todas Porque ficaria um vídeo muito longo Mas se ficou alguma dúvida Ou alguma pergunta que não foi respondida Coloquem nos comentários de novo Que as mais pedidas As mais curtidas Eu vou responder para um próximo vídeo Aqui no YouTube Ok? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ficado claro Se ainda ficou alguma dúvida Algum questionamento Também coloca nos comentários Que eu tento escrever De uma outra forma pra vocês Mas é isso Até o próximo vídeo Espero que tenha ajudado vocês Yeah!